Aí tem também aqueles casais hoje, né, dia dos namorados, que estão brigados, que estão passando por algum problema, né, eles não estão se dando muito bem, mas se amam, o que é que eles precisam fazer? Eles vão pegar, é, orar os salmos durante sete dias seguidos. Salmo 2, pra quem tá aí com problema, né, aí no relacionamento, salmo 2, sete dias seguidos orando salmo 2, pra mulher acender a velinha rosa, se for o homem, vai acender a velinha azul e oferecer pro seu anjo da guarda, tá, que é o arcanjo, o ranel, o anjo do amor, sete dias seguidos. E pode também estar, tanto o homem como a mulher, que está aí com desabensa na união, vai pegar três galhos de alecrim e três galhos de manjericão, vai colocar uma pitinha vermelha, amarrar, esses seis galhos de erva, manjericão com alecrim, amarra, dá três galhos de alecrim, três de manjericão, amarrar, dá três nozinhos com a pitinha vermelha e deixar durante sete dias no teu quarto, tá, no quarto da pessoa, a pessoa vai deixar ali durante sete dias. Após os sete dias, que deixou no quarto, vai pegar aquelas ervas, desamarrar e vai tomar o banho do pescoço pra baixo. Vai trazer uma limpeza energética também, trazendo união e bênçãos, limpando de aura, tirando todas as intrigas, brigas e trazendo bênçãos e união.